Muda meu nome Cansei de ser o mesmo Muda minha história Me faz herdeiro o Seu Muda meu nome Cansei de ser o mesmo Muda minha história E faz herdeiro o Seu Meu Deus a minha vida É igual a de Jacó Com um nome envergonhado Perseguido e humilhado E também meu sonho Ainda não se realizou Eu tenho que te encontrar Aparece por favor Meu Deus Vou lutar até o amanhecer Vou lutar até o sol raiar Vou lutar até eu receber O cumprimento da promessa Vou lutar com o anjo Até amanhecer Até me abençoar Vou lutar até o amanhecer Vou lutar até o sol raiar Vou lutar até eu receber O cumprimento da promessa Vou lutar com o anjo Vou lutar com o anjo Até me abençoar Muda meu nome Cansei de ser o mesmo Muda minha história Me faz herdeiro o Seu Me faz herdeiro o Seu Muda meu nome Cansei de ser o mesmo Muda minha história Me faz herdeiro o Seu Vou lutar até o amanhecer Vou lutar até o sol raiar Vou lutar até eu receber O cumprimento da promessa Vou lutar com o anjo Até amanhecer Vou lutar até o amanhecer Vou lutar até o amanhecer Vou lutar até o sol raiar Vou lutar até eu receber O cumprimento da promessa Vou lutar com o anjo Vou lutar até o amanhecer Vou lutar até o amanhecer Até me abençoar Muda meu nome Muda meu nome Cansei de ser o mesmo Muda minha história Muda minha história Muda minha história Muda minha história Me faz herdeiro o Seu Muda meu nome Muda meu nome Cansei de ser o mesmo Muda minha história Glória Me faz herdeiro o Seu